Oi, meninas! Boa tarde! A paz do Senhor Jesus! Aqui é a Adriana do Adriana Artes e Crochê. Olha que lindezas! Eu já fiz um vlog, né, pra vocês dessas bolsas que eu tava fazendo, né? Aí eu voltei pra mostrar toda a minha pronta entrega. Isso aqui é pronta entrega, tá bom, meninas? As novidades, tô fazendo essas bolsas, tá? Coisa mais linda. Agora deu um tempinho aqui, dá pra mim gravar aqui de tarde, tá? Silêncio, né? Que tem vez que é o barulho do mundo todo, todo lugar tá assim. Aí o YouTube não aceita, né? Mas agora deu pra gravar. Olha as lindezas, né? Vamos começar por essas bolsas aqui. Ó, meninas, essa aqui eu fiz, foi a primeira bolsa que eu fiz, né? Primeira bolsa. Essa bolsa aqui é de praia, tá? Eu já tenho um vídeo aí dessa bolsa. Aqui eu só vou tá falando pra vocês só quanto que elas vão ser cobradas, tá? Que é pronta entrega. Essa daqui eu fiz a segunda bolsa, essa daqui, né? Ó, a segunda bolsa. Ó, que linda. Olha, que linda, né? Segunda bolsa. Olha, meninas, essa bolsa aqui, ó. Eu faço por 50 reais, tá? Aí, essa bolsa aqui, elas é todas grandes, tá? Essa daqui eu tô cobrando 60 reais. Ó, eu fiz mais essa aqui, ó. Olha que linda. Tá vendo? É 60 reais. Deixa eu falar as cores, né? Essa aqui, ó, é cinza, verde pistache e bordô. E aqui, ó, nessa, aqui é, é encanto, tá? Brilhosa. Ela é bem brilhosa. Meninas, essas bolsas aqui, essas aqui, ó. Elas tanto serve pra praia como pro dia a dia, tá? E essas aqui é pra praia. Essa aqui é pra praia. Aí, quem quiser tá encomendando de outra cor, ó. Essa aqui é no caque. Caque e o resto de linha aqui, né? Ó, tem um botãozinho. Essa aqui também tem botão, né? Tem etiquetinha. Aí, tem essa aqui, ó. Essa aqui, que foi a primeira que eu fiz. Essa aqui foi a primeira, essa aqui foi a segunda. Essa aqui foi a terceira. Tem mais uma ali. Ó, essa aqui é com verde militar, com caramelo, com bordô. E tem aqui, essa daqui tem a... O botãozinho, tá vendo? Ó, de fechar. O botão de fechar, ele fecha aqui, de pressão. Aí, já fechou. Ó, toda... Aí, meninas, olha que lindo, 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 lindo. Eu fiz essa daqui, ó. Olha que coisa linda. Olha, eu vou pôr em cima dessa. Ó. Essa tá linda demais, né? Ó. Eu fiz essa também, ó. R$ 60,00, tá? Ó. Essa aqui é a marrom café, com bege e com preto. E olha que lindo ficou, ó. Os detalhes. Aí, ela vem... Vai o botão também. O botão dela tá aqui, ó. Tá vendo? O botão, ó. Ela vai de botão. Tem etiquetinha, ó. Etiqueta, botão. Tem o tarsel. Olha como ficou lindo o tarsel. E eu também, eu faço assim, ó. Quem quiser levar duas, eu faço a R$ 100,00, tá? À vista. Duas à vista, R$ 100,00. Aí, se você quiser levar só uma, é R$ 60,00. O preço dessas aqui é R$ 60,00. Aí, eu também fiz umas bolsinhas. Vou colocar essas aqui de lado, ó. Vou tá trazendo pra você as outras bolsas. Deixa eu pôr aqui, ó. Eu fiz umas bolsinhas. Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. Que lindeza. Eu fiz essas bolsinhas aqui, ó. Olha que linda essa bolsinha. Tá vendo? Essa daqui é de celular. Porta celular, ó. Essa daqui é de criança de 9 anos. Essa daqui vai ser R$ 20,00, tá, meninas? R$ 20,00. Cada bolsinha, R$ 10,00. Eu fiz essa cor. Essa aqui é rosa bebê com rosa médio. Com pink e com bordô. Tá vendo? Tem a videoaula dela no nosso canal. Ó. Tem a videoaula aí no meu canal, tá? Se vocês quiserem fazer. E essa aqui, ó. Ela é amarelo, azul, azul turquesa, azul jade e cinza. E é cinza, tá vendo? Aí, ó. Olha que linda. Se vocês escutarem algum barulho lá, os vizinhos tá gritando. Tem uns vizinhos aqui que é abençoado por Deus. Tem essa aqui também, ó. Essa daqui, ó. Essa aqui. Essa bolsinha aqui. Todas são R$ 20,00, tá? Essas três aqui é R$ 20,00. Essa aqui, ó, meninas. Essas duas aqui. Essas duas. Essas duas aqui é de criança. De nove até doze anos. Treze. Dá pra usar. Essa aqui, ó. Essa bolsinha aqui, ela é de adulto, ó. Ela serviu em mim, ó. Tá vendo? Ela é bem grandinha, ó. Bem grande, ó. Aqui dá pra pôr o quarto celular. Dá pra pôr o batom, maquiagem. Essa daqui, eu fiz ela no cru. No bege, no marrom café e no cru de novo. Tá vendo? R$ 20,00. Essas aqui, tá bom? Essas aqui tá na promoção. R$ 20,00. Aí, meninas, vocês acreditam que eu tô gravando isso daqui três e quarenta da tarde. Numa quarta-feira. E eu tive que fechar a porta pra gravar pra vocês. Vai ficar um pouco escuro, tá? Porque tem uma vizinha minha que tá gritando mais que a Arara. Que aqui é todo lugar. As coxeteiras falando aqui. Os vizinhos ficam gritando, ficam colocando som o dia todo, né? Até que aqui não é só o dia todo, não. Mas, qualquer uma pessoa que fica gritando, é lá do outro lado da rua. Aí, fica gritando, já atrapalha nós, né? Eu vou tá pesando essas bolsinhas aqui, tá? Ó, vou zerar a balança. Vou tá pesando pra vocês verem essas bolsinhas. Que eu não pesei, não. Eu vou pesar só pra ver. Se vocês estiverem interessados de fazer. Vou pesar essa daqui, ó. Essa bolsinha aqui, ó. 81 gramas, menina. É com sobrinhas, tá vendo? Essa rosa aqui, ó. Eu vou tá pesando. Essa aqui foi misturada o fio 6 com 8, tá? Ó, a rosa. Pera aí. Põe direito, senão eu não peço direito, né, menina? Ó, 99 gramas. Com o fio 8, né? E 6, aí ela ficou um pouquinho mais pesada. Essa aqui, todo com o fio 6. Essa daqui é marrom. Ó, 90 gramas. Tá vendo? É com o restinho, com sobras de linha, assim, ó. Sobras de linha, assim, tá vendo? Ó, aquela, essa rosa aqui, ó. Eu fiz com essas três cores aqui, ó. Tá vendo? Ó, rosa pink. Ó, rosa bebê primeiro. Rosa médio e rosa pink. Tá vendo? E o bordô aqui. O bordô não tá aqui. Aí, eu vou tá mostrando essa daqui também, tá? Essa daqui foi agora que eu fiz ela última. Olha que lindeza. Lindo, 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 lindo. Muito linda essa aí. Ó. Essa aqui, ela já é mais pesadinha, né? Ela também foi feita com o fio 6 e com o fio 8, tá, meninas? Que eu tinha restinho de linhas. É sobras, né? Mas a gente paga por sobras, né? Deu 379 gramas, tá vendo? Tá a coisa mais linda, né? Aí, essa daqui, ó, também tá... Ela tá... Deixa eu tirar a balança daqui pra vocês terem vendo ela um pouco. Essa daqui, ela... Como ela tá muito, muito linda, linda. Eu vou... Se eu vender ela... Eu vou deixar meu... Meu... Atizapé na descrição do vídeo, tá? Meninas, não esquece de dar seu joinha, tá? Compartilhar. Fala seus comentários também, que eu tô respondendo, tá bom? Aí, que nem eu falei pra vocês que eu fiz ela no fio 8, né? Aqui, ela fica assim mesmo. Depois, quando eu colocar as coisas, ela fica certinha. Ó, esse marrom aqui, café. Esse daqui é o... O fio 8, ó. Esse aqui é... Esse bege eu fiz 6. 6, é preto. E aqui o tarsel eu fiz com o fio 8. Não, com o 6. Eu fiz bem cheinho ele, ó. Que lindo. E aqui eu fiz com o fio 8, ó. Eu gostei de fazer a alça com o fio 8, que ela fica bem grossona, né? Ela é de ponto baixo, ó. Essa videoaula aqui é da... Da Josi... Josi de Paula. Tá bom? Aí, vocês podem estar pegando a videoaula dela pra vocês tá fazendo. Então, é isso, meninas, que eu queria mostrar pra vocês nessa tarde. Ó, essa daqui é 60 reais. Essas... Essa daqui, né? Essa daqui... Essa daqui é 60 reais. Essas três é 60 reais. Essa daqui é 50 reais. Essa daqui... É 50 reais. Se está comendo pra praia. Se eu não vender, eu vou pegar essa daqui pra mim, que eu vou pra praia. Aí, eu vou... Vou ir pra praia lá. Na semana que vem, eu vou estar descendo pra praia com ela. E essas pequenininhas, né? Que eu fiz. Essas aqui. 20 reais, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde. Uma ótima semana pra vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tá bom, meninas? Tchau. 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 Abertura